Fala galerinha, beleza? Hoje nós temos um assunto muito importante sobre química orgânica. Isso mesmo, vamos falar sobre os ácidos carboxílicos. E deixa eu te falar, são os principais compostos de grupos funcionais dentro da química orgânica. Sim, cai bastante, então presta atenção e chama logo a vinheta, vai? Vem, Vinha, vem? E a gente de novo. Então, gente, já aproveita aí, já dê o seu like, já compartilha com seus coleguinhas, já fala para o papai e para a mamãe que essa aula é importante para a família. Isso mesmo, e eu estou de olho em você, estou de olho. Então vamos para a aula, né? Vamos lá, galera, falar sobre os grupos orgânicos que possuem a carboxila. Gente, a carboxila, ela é a união de uma carbonila, que é o C duplo, com uma hidroxila. Quando eu uno esses dois grupos, aí você tem a formação de uma carboxila. Carbonila mais hidroxila, carboxila. Isso caracteriza o grupo funcional ácido carboxílico. Esse ácido carboxílico, na hora de nomeá-lo, você vai adicionar o sufixozinho oico, que vai caracterizar, então, esse grupo funcional ácido carboxílico. Gente, preste atenção. O nome já diz que ele tem um caráter ácido, certo? Como assim caráter ácido? A gente estudou lá na playlist de Química Geral, de funções inorgânicas, ácido e base, que ácidos são compostos que, quando adicionados em água, eles sofrem um processo de ionização, quebra da ligação e formação de íons e libera como único cátion, ou seja, como o íon positivo, o íon H+. Certo? Então, preste atenção aqui. Você tem aqui um ácido carboxílico que tem o C duplo OH. Adicionou em água, quebrou a ligação. E aí, essa ligação OH vai ser quebrada de tal maneira que o oxigênio arranca o elétron de hidrogênio. Você tem aqui um grupo oxigênio negativo e um grupo hidrogênio positivo. Ou seja, tem formação de H+, em meio aquoso. Formação de H+, em meio aquoso, isso caracteriza o grupo funcional ácido, certo? Por isso que ele é um ácido carboxílico. Ele tem uma carboxila e é ácida. Beleza? Deu pra entender? Então, agora, vamos ver outros tipos de ácidos carboxídicos. Na verdade, vamos ver tipos de ácidos carboxídicos aí com o tio Palas. E aí, galerinha? Beleza? Como o tio Soneca falou pra vocês, que a ionização acontece a quebra da ligação e a formação dos íons. Agora, você precisa entender quais são as propriedades desses compostos. Aqui nós colocamos um Rzinho. Esse Rzinho significa agrupamento de carbonos. Pode ser apenas um hidrogêniozinho, ou pode ser agrupamento de um, ou dois, ou três, ou muitos carbonos. Agora, o seguinte, temos um composto, temos um grupo chamado de ácidos graxos. Esses ácidos graxos, eles têm que ser monocarboxilados. Ou seja, só pode conter um tipo desse grupo aqui que a gente chama de carboxila. Agora, tem que ser acima de quatro carbonos. Quatro carbonos pra cima, eu vou falar a verdade. É acima de três. Então, é quatro carbonos acima, você consegue ver esses ácidos que não são solúveis em água. O ácido de um carbono, que é o ácido metanóico, a gente vai falar, e o ácido de dois carbonos, eles são solúveis. Mas o ácido de três carbonos, ele é parcialmente solúvel e a partir do quarto carbono não é mais solúvel. Por isso, nós falamos que são ácidos graxos, porque parece muito com as substâncias que a gente chama de graxa. E você que já colocou a mão na graxa, você sabe que a graxa não é solúvel em água. Ok? Então, você precisa entender a questão de solubilidade. Nós falamos também do caráter ser ácido, do caráter ser solúvel, até a quantidade de carbonos. E aqui nós temos os principais ácidos que você precisa saber. Nós temos o ácido fórmico, agora você vai falar o seguinte. Professor, o formaldeído, que a gente viu na última aula de orgânica, ele tem um carbono. Essa palavrinha form, ela equivale para um carbono? Não. Isso aí foi somente uma coincidência. O formaldeído, ele é provido do formal, e o ácido fórmico, ele é provido da formiga vermelha. Uma formiga que quando ela te pica, ela injeta justamente esse ácido e dá uma coceira muito grande. A coceira é tão grande que você não para de coçar enquanto a sua pele não arranca. Para você que tem essas manias assim. Aí normalmente sobe um calombinho. Esse calombinho aí é o que dá a principal coceira. A gente chama de ácido fórmico porque é um nome usual, é um apelido dado, né? Agora o nome oficial é chamado ácido metanoico. Por quê? Porque tem um carbono, somente ligações simples e o final oico aí para o ácido metanoico. Nós temos o ácido acético. O ácido acético, lembra que todas as vezes que aparece a palavra acete, ela significa dois carbonos. E aí esse ácido acético, ele é um nome usual também. Como temos também um nome oficial que se chama ácido etanoico. Esse ácido é muito encontrado no vinagre e muito encontrado no vinho também, ok? Agora o ácido de três carbonos nós não colocamos aqui porque ele não é tão utilizado assim que a gente chama de ácido propanoico. Agora nós temos mais ou menos alguns usos no nosso dia a dia. Por exemplo, o ácido butírico, o nome butírico não é porque ele é de quatro carbonos, o ácido butanoico. Mas o ácido butírico é porque ele vem lá do inglês, chamado butter, né? É manteiga em inglês. E que para a versão brasileira Herbert Richens, a gente fala apenas butter. Esse butter aqui dá o nome do ácido butírico, que também é um nome usual. O nome oficial é o ácido butanoico, com apenas quatro carboninhos, ok? Agora um ácido que a gente está bem familiarizado, aí chama ácido valérico. O ácido valérico é de cinco carbonos, nome oficial pentanoico. E ele está lá na sua casinha quando você tira o seu tênis. Aí você exala um ácido valérico que a gente chama de chulé. Esse ácido é um ácido que possui uma certa característica e que para a neutralização de um ácido você precisa de um pozinho. Esse pozinho tem uma grande concentração de bicarbonato e normalmente a gente coloca dentro do tênis para a neutralização desse ácido. O interessante é que quanto maior a cadeia de carbonos, mais o ácido vai tendo um odor característico mais irritante. Quanto maior a cadeia de ácidos, quanto maior essa cadeiazinha, a quantidade de carbonos, mais irritante, pior fica esse odor. Você pode encontrar um ácido também chamado ácido cáprico, que é a partir de seis carbonos e vai um mundaréu de número de carbonos. Porque é um ácido liberado pelas cabras e também não tem um aspecto legal de sentir o cheiro, ok? Conseguiu entender tudo nisso aí? É nóis! Ah não, Soneca! Pô, velho, você fica tirando o tênis na gravação? Não, toma isso aqui. Neutralize também o ácido valérico. Use pozinho de bicarbonato. Esse aqui é de carbonato e magnezo. Nossa, carnice! Tchau, tchau! Tchau, tchau!